SPB Informática, computadores, periféricos e acessórios. Por exemplo, está procurando joystick, tem bastante aqui, vários modelos, certo Clarice? Isso, tem toda a linha, cartucho, tudo que você precisa você encontra aqui. Tudo para você que é usuário de informática. E se você ainda quer ser um usuário, quer comprar um computador, aqui você compra em até quantas vezes? Até 24 vezes, com planos para entrar em até 60 dias. Boa, vamos começar com esse exemplo, vai Clarice. O primeiro é um micro de 1 GHz, completo, pronto para internet, com monitor de 14 polegadas, está saindo R$ 1.265 à vista. Ou então? 24 de R$ 83,50, com a primeira para daqui 30 dias já com o 13º. Aí você vai usar o seu 13º e só daqui a 30 dias você dá a primeira parcela do seu financiamento. Ao lado tem? O Pentium 4, com DVD, monitor de 15 polegadas da Samsung, placa de vídeo de 32 MB, está saindo R$ 2.225 à vista. Ou? Ou até 24 de R$ 148. Você está vendo aqui um exemplo de gabinete, não é com esse que vai, esse é opcional, vai com esse outro gabinete aqui, certo? Isso aí. Mas se a pessoa quiser tem o opcional aqui. Tem o opcional, mostra aqui o detalhe dele. Ele abre aqui e solta, vai. Olha só, boa. Agora, impressora, Clarice. A impressora Epson C20, está saindo R$ 225 à vista, ou junto com qualquer um dos micros, R$ 24 de R$ 15. E ainda tem aqui na mão o que? Fala. O gravador de CD da Iomega, está saindo R$ 299 à vista, ou também junto com o micro, R$ 24 de R$ 20. Na Vila Mariana o telefone é? 5574-5493. E para você que está em Guarulhos, o telefone? 6440-8140. 11 anos no mercado, entrega tudo aí na tua casa e monta a configuração do jeito que você quiser. SPB Informática.